Música Quão formoso és, rei do universo Sua glória enche a terra e enche o céu Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu Sua glória enche a minha vida, Senhor Quão formoso és, rei do universo Sua glória enche a terra e enche o céu Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu Sua glória enche a minha vida, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes Maravilhoso é o Senhor Maravilhoso é o Senhor Quão formoso é, rei do universo Sua glória enche o céu Sua glória, sua glória enche, sua glória enche o céu Sua glória enche, sua glória enche, Senhor Maravilhoso é, maravilhoso é poder, poder, poder te adorar Maravilhoso é tocar nas suas festes Maravilhoso é, contemplar, Senhor Adore, adore, adore Maravilhoso é, estar em Tua presença, Senhor Maravilhoso é, te adorar, te adorar, Senhor Maravilhoso é, tocar e ser tocado por Ti, Senhor Maravilhoso é, te contemplar, Senhor Maravilhoso é, te contemplar, Senhor Maravilhoso é, te contemplar, Senhor Maravilhoso é, estar em Tua presença Maravilhoso é, poder te adorar Maravilhoso é, te contemplar, Senhor 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 Maravilhoso é, Jesus Maravilhoso é, te contemplar, Senhor